...da live. Que barulho foi esse, nossa. Caiu minha água aí. Meu Deus, mas... Eu tô muito autobot roll-out aqui. Autobots roll-out. Autobots rodaram. Vou chamar a galerinha aqui. Hoje de óculos. Viva nos nós. Olá, boa noite pra vocês. Estou aqui para jogar solasta. E eu arrumei meu pompom vermelho agora. Vai ficar aqui em cima. Pronto. Eu tava brincando com o pompom. Tava tentando prender ele no headset. Hoje eu prendi. E vamos pra missão das joias do castelo sombrio. Ah, deixa eu ver. A gente ficou de vender alguma coisa. Temos que fazer vendas ainda. Temos que fazer viva e bora. Temos que fazer mistério. Temos que fazer. Temos que vermelho. Temos que vermelho. Um, 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 um. Um, 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 um Eu liguei para eu poder ver o que estava acontecendo, o que estava se passando e... E foi isso. Modo estúdio. Vamos lá. Não identificamos nada. As Dagger Dagger. Forma primária. Com quem está a sua espada, meu querido? Tem um aviso aqui. Caramba, quatro ferramentas de ladrão aqui, mano. Você é o ladrãozaço, né? Pike. Killeth. E Scala. Tá, a gente vai vender. Balestra leve. E esse aqui. Bom, temos muitas coisas para vender aqui. Mas eu não vou vender a rapieira. Vai que eu não vou botar a rapieira aqui. Ah, a rapieira fica também com esse negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Ah, modo indicativo Vamos ver Ah, a arma não é leve Ah, entendi agora Por que que fica assim Então peraí Então vamos resolver isso Não deixa, vamos levar isso aqui Tá, o que que foi agora? Bom, a gente põe as duas daggers Tá dando dagger, dagger daqui, né Hum Tá, eu não vou me desfazer das espadas não Só da espada curta aí Espada curta é das balestras Pipa que pike 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 Pike, eu quero falar com você, Pike Uh, dificuldade Ah, ela já tem o negócio do ladrão Ela já tinha Bruné Massa estrela Tá, você não é preparada pra carregar esse troço Cota de malha Tá Vamos vender esses negócios aqui Skellen 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 tava sem ferramenta do ladrão Mas agora ele tem o silicotico de manacalon aqui Se é proficiente pra usar Uh, o que que você pode criar? Uh, o pergaminho dos mísseis mágicos Isso aqui é legal Isso aqui a gente vai usar mais Machado de batalha da Gudeza Espada curta da Gudeza Hum Ah Isso aí é uma espada curta preparada Beleza Killith 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 É muita coisa pra vender aqui na Killith Virote envenenado Pai, o que que você tem pra fazer se não tem nada pra fazer? Mas também não tem nada pra vender Mas também não tem nada pra vender Mas também não tem nada pra vender Precisaria de Amaranto galiviano E magné Ah, acho que o Skellen não tá com isso Ah, acho que o Skellen não tá com isso Amaranto galiviano Amaranto galiviano Não tem Não tem? Então quem tem aqui, Liv? Também não tem Achei Achei que assistiu Tá bom Vamos falar com a Gourinho Vamos falar com a Gourinho Gourinho Cadê você, Gourinho? Vamos pular o diálogo, né? Direto pra loja da Gourinho 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 Então vamos lá Esse a gente não vai vender Balestra 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 Espada 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 Beleza E vamos vender um símbolo sagrado Talda Vamos ver Caliph 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 Estou que nem aquele filme lá do Coutinho do vida doidado Boyle Boyle Esse aqui Esse aqui Tomador de couro Tomador de couro Malestra leve Beleza, conclui Skellon Skellon é o cara mais atento Pipank Pike Pipank Pike Esse troço Esse troço Esse troço Ah, tem dois aqui também Meia armadura Amadura de pele Preparada Beleza Vamos pro covil Não vamos botar isso pra dormir, né? Vê se estão meio fracos aqui no mundo Olha o Arwen aqui Vamos conversar com o Arwen Arwen Vamos botar um papo em Arwen Vamos botar um papo em Arwen Ixi, vamos lá morrer nas terras Não quer papo com a gente Vamos conversar aqui Sua cerveja é ruim Precisamos um quarto Um quarto só Pra dez pessoas Pra quatro pessoas Um quarto Vincular item Vincular item Um quarto só Essa marca do caçador para aquilo é completamente inútil pronto pronto as magias da Pike estão redondinhas vamos falar com o feito certo seu feito certo isso é meio pilha errada mas clear skies nós requerimos seus serviços nós requerimos seus serviços a gente não pode comprar nada dele porque é tudo caro ou porque a gente não a gente não é amigo dele é isso? a gente não pode comprar nada mas um vocês της uh todas Vamos lá. Não é assim que a aventura comece. Então, pronto. Coloquei um brinco novo aqui. Esses brinco estão comendo minha orelha. Brinco de prástico, gente. E vamos para a aventura. Tchau. 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 Essa arte eu não tinha visto ainda não. Tinha percebido ela. Nossa, que bonito isso daí. Deve umas cachoeiras que eu vi lá em Minas. Começa a batalha. Eu não sei o que está acontecendo. Esses caras não tem nenhuma magia de iluminar não. Eu não sei onde estão os monstros. Ah, eles estão chegando ainda. Então eu vou botar você bem longe. Vou mandar você preparar. É, prepara aí um toque necrótico. Melhor, se ilumina a parte. Deixar preparado, né? Está pertinho do pai aqui. Esse anel aqui não serve para nada, não? Então, veja normalmente sobre luz fraca e com escuridão natural, como se fosse luz fraca. Tá. Então, vamos preparar. Meu Deus, eu não consigo preparar ele. Por que eu não consigo preparar ele? Eu não consigo preparar ele. Meu Deus, por que eu não consigo preparar ele? Nossa, coisa triste. Vamos atacar, né? Não consigo preparar. Fui! Ah! E aí E aí O que é isso? Meu Deus, foi péssimo aí Por que a água não leva esse esqueleto? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tá tudo aqui, hein, pai? Tá tudo aqui Uh! Boa, pai, pai Boa, pai O que você tem? Presa ou não está? Presa? Tá Olha, entendeu? A capa está presa Faz tempo? Ah, mas não está Eu vi que ela Não saia da posição Coitadinho Mas ela não via, né? Não Ela está lá esperando socorro, Winnie Se vier também Se não vier, tudo bem para ela Eu falo Essa gata tem uns problemas Meio lenta É É O fio mais agitado O fio mais agitado, o outro além Eu não mele 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 Fiquei em raiva desse bicho Ganhamos conhecimento E perdemos muita magia Muita coisa O título da minha live é Castelo Sombrio Fizemos de tudo, menos chegar no Castelo Sombrio E esse pompomzinho aqui? Para chamar atenção Você Podia ter posto aqui para chamar atenção Não, ai vai ficar no Não, para, mexe nas minhas coisas Deixa Aqui Sai daqui Mulher Tchau Tchau Tchurururu Que ele terminou de criar virote envenenado noite sem fim Eita Nóis Não, não dá para criar mais nada Tchau 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 Nossa, ainda estamos no sétimo dia de viagem Ainda estamos no sétimo dia de viagem Estudioso Galivano Peles de couro A criatura do Xigui Perto Conto de combate Vamos buscar essas criaturas Acho que amanhã vai precisar Fazer chá, viu mãe? Pra dar depois É Pro dia seguinte Porque amanhã tenho pra levar Tenho pra levar não Amanhã tenho pra levar não Eu tenho pra levar amanhã Puta merda, ogro Eu tenho pra levar não Eu tenho pra levar não O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Tchau. Nossa, que ruim. Nossa. Acana, Evo, Malmys. Marike, 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 Evo, Malmys. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai errando tudo. Scala não dá um jeito nisso, pelo amor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Meu celular chamou o computador. Vamos lá. 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 Nossa. Nossa. Vamos lá. 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 Espera, por que que está essa magia não? Aquele fio. Vai escalar. Bom, eu vou deixar para amanhã, que eu estou com sono. Eu estou com muito sono. Ai. Olha o que seu pé está fazendo fora. Está aqui, meu pé. Ah. Bom, eu vou me despedir aqui das pessoas. Bom, eu vou me despedir aqui. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da partida de hoje. Eu vou trocar o nome. Era para ser Castelo Sombrio, mas vai ser Caminho para o Castelo Sombrio, porque a gente não chegou agora no Castelo Sombrio. São duas horas e quinze de live. Só que eu estou com sono. Vou dormir. O dia foi cansativo hoje. Amanhã tem mais. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o joinha, de comentar, de fazer clipe. Essas coisas. A sua presença é muito importante para mim. Tá bom? Aqui não tem cenário. Aqui não tem paleta bonitinha. Aqui só tem jogo. E só isso. E agora tem um pompom também. Um pompom é legal. Só por isso. Um pompom, um pompom. Parece tipo uma mágica, assim. Fica andando na testa. Tipo uma criaturinha. Não sei. É isso, gente. Tchau para vocês. Tchau, 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 tchau. Boa semana. Caminhão do lixo chegou. Tchau.